A aventura de hoje começa na Fazenda dos Doentes. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Agora, como pode ver, Ben, os repolhos estão prontos para comer. Sim, papai. Que coisa fascinante é o repolho. Sim, papai. Hoje faremos a colheita deles e assim teremos sopa de repolho toda noite. Sim, papai. Podemos ter sopa de repolho segunda, sopa de repolho terça, sopa de repolho quarta, sopa de repolho... Oi, Ben. Ah, oi, Holly. Vamos ao clube de montaria de caracóis da Senhorita Jolly. Oi, caracóis? Coisa horrível. Não, eles são adoráveis. Tem o Dobbin. E o Robin Hood. Ele é o mais atrevido. Eu quero montar no cupcake. Ele é adorável. Todos são adoráveis. Caracóis não são adoráveis. Eles comem todos os meus repolhos. Mas é divertido montar neles. Vocês meninos querem vir também? Para mim, clube de montaria parece coisa de menininha. Não é de menininha. Os caracóis podem ser muito rápidos. Então eu acho que podemos tentar. Sim, calbóis montam. Não é mesmo? Podemos usar nossos chapéus de calbói. Muito bem, vamos lá. Só mantenham aqueles caracóis longe dos meus repolhos. Chegamos. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Mas cadê a Senhorita Jolly? Oh, Trigger! Calma, garoto. Olá, pessoal. Olá, Senhorita Jolly. Estão prontos para um belo dia de montaria? Sim, Senhorita Jolly. Beleza. Vejo que temos alguns calbóis aqui hoje. Não esqueçam de uma coisa. Caracóis não gostam de barulhos altos. São muito tímidos. Sim, Senhorita Jolly. Calminha, Trigger. O calbói é seu amigo. Maravilha! Agora vamos conhecer os caracóis. Estes são Dobby, Muffin, Cupcake... Eles são tão lindinhos. Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Samson. Ah, Senhorita Jolly. Sim? O Samson parece que não tem casco. É porque ele é uma lesma. Uma lesma? Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol. Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso. Oh, o Speedy é um pouco genioso. Precisam conhecer seus caracóis. Estendam suas mãos para que eles possam cheirar. Olá, Bobby. Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor. Faça um carinho no casco da Bobby. Calma, Bobby. Não se preocupe. Muito bem. Agora ficaram amigas. Podemos montá-los agora? Primeiro o trabalho a ser feito. Como desemporcalhar os estábulos. O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis. Esterco? Cada um pega um balde e uma pá. Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquisito. Esse é o espírito. Excelente! E agora todos devem lavar as mãos. Agora o embelezamento. O que é isso? Limpeza e cuidados. Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco. Vamos embelezar o espírito. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Nós só queremos dar um brilho no seu casco. Oh, calma, rapaz. Esse aqui é meio invocado. Bom menino. Bob está muito bonita. Bob também. Vejam a Mop. Está tão brilhosa. Excelente trabalho. Lindo! Muito bem. Agora, antes de montarmos os bichos, eles precisam de rango. O que é rango? Comida. Cada um pega um vegetal e oferece para os caracóis. Toma uma cenoura, Robin Hood. Aqui está, Bob. Uma bela folha de repolho. Eles gostam de vegetais frescos. Estão muito famintos. Ah, sim. Eles comeriam o dia todo se deixássemos. Agora, hora da montaria. Cada um escolhe um caracol. Ah, posso ficar com a Bob? Por favor. Sim. Estou num caracol. Eu escolho Robin Hood. Vou montar na Muffin. Tavi! Cupcake! Eu vou no Speed. Ah, acontece que o caracol Speed ainda não foi inaugurado. O que quer dizer? Quero dizer que ninguém ainda montou nele. Ele é muito arredio. É, ele é muito jovem. Cheio de energia, sabe? Posso ser o primeiro a montar no Speed hoje? Você pode tentar, mas tem que subir no casco e ele vai tentar te jogar no chão. Parece um trabalho para um doente cowboy. Gostei da coragem, cowboy Ben. Tomem aí, Speed. Quieto, rapaz. Isso foi incrível. Eu nunca vi nada parecido até hoje. Muito bem, cowboy Ben. Então, jovem Jake, quem vai ser? Dobby ou Samson? Hum, talvez Dobby. Que estranho, não é, Samson? Parece que ninguém nunca quer montar em você. Não esquenta. Fique aqui e tire um cochilo. Vamos lá! Ah, senhorita Jolly. Como dizemos para os caracóis andarem? Diga para eles trotarem. Trotar! Vamos passear montados em caracóis. Um belo dia para montar em caracóis, não é? Aonde nós vamos? Vamos dar a volta na colina. Ah, senhorita Jolly. Olha, Samson, a lesma está seguindo a gente. Oi, mesmo. Continuem. Alcançarei vocês no minuto. Ora, ora, sua lesma levada. Não devia estar no passeio. Vamos voltar para o estábulo. Continue, pessoal. Para que lado agora? Senhorita Jolly disse para dar a volta na colina. Por aqui, então. Opa! Opa! O que está acontecendo? Eu suponho que ele saiba para onde está indo. Ah, eu nunca imaginei que caracóis fossem tão rápidos. Talvez estejam sentindo o cheiro de algo que eles gostam. Como o quê? Muito bem, duendes. Vamos colocar os repolhos no caminhão. Que colheita incrível. É, nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano. Nenhum pulgão? Nenhuma lagarta também? E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma demandada! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Pare! Solte essa folha de repolho! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Só estamos fazendo aula de montanha. Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar. Caracol! 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 Parem! Parem! Oh, oh, oh! Seus caracol atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses, o que esperavam? Mas... Crianças, vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim, obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao senhor duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço! Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface. Plantem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade. É! E eles também são lindos e fofos e carinhosos! E aí E aí E aí Obrigado.